Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Clinicando E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, de um tema muito comum na área da saúde São as lesões fundamentais Uma produção Imagos Film Production Canal Clinicando Apresentação Caetano Baptista Né Série Lesões Fundamentais Tema de hoje, aumentos de volume É isso aí pessoal, lesões fundamentais é um assunto que a gente vê falar muito na medicina, odontologia, veterinária Qualquer área da saúde que precisa examinar o paciente, enfermagem e assim por diante Vão encontrar algumas lesões, algumas alterações tecidoais E para cada uma delas tem um nome específico, um nome técnico Que facilita a comunicação entre os profissionais da área da saúde E facilita também agrupar as doenças em categorias Como as lesões fundamentais Então, esse capítulo que tem nos livros de semiologia Ele é muito importante porque ele unifica uma linguagem técnica para todos os profissionais Por exemplo, se eu chegar para uma pessoa falar assim Uma pessoa da área da saúde, evidentemente Eu tenho um nódulo de 2 centímetros na língua Uma boa parte dos profissionais que sabem o que são as lesões fundamentais Já começar a visualizar o que eu estou falando Eles vão começar a enxergar essa lesão Já dê um tamanho, eles vão entender o que tem dentro da lesão Como é que ela se mostra clinicamente E ainda ele pode começar até a riscar algumas hipóteses de diagnóstico Porque a gente pode estudar as lesões ou doenças que se apresentam através de nódulo Que é o caso que eu mencionei aqui Então, ou seja, você está agrupando as doenças por lesão fundamental E você está unificando o linguajar para que a pessoa já entenda o que você está falando Então, é muito bom para comunicação escrita, comunicação verbal Seja num telefonema, pedindo uma ajuda para um colega, uma orientação E aí a pessoa descreve essa lesão e já começa falando a lesão fundamental E já vai facilitando o trabalho para quem está recebendo essa informação Ou vai receber o paciente Então, a importância é muito grande de você conhecer todas as lesões fundamentais Então, a gente vai dividir fazendo essa série de lesões fundamentais E a gente vai falar um pouquinho de uma por uma Então, cada vídeo, para não ficar um vídeo muito extenso E falando sobre todas as lesões fundamentais Nós vamos agrupar esse vídeo em categorias, em grupos Assim fica fácil você assistir um vídeo curto E entender o que a gente está falando com mais clareza Tá certo? Então, por exemplo Hoje nós vamos falar sobre as lesões fundamentais De aumento de volume Ok? Então, são alterações tessiduais Que aumentam o volume que está sendo observado E aí, pensa comigo Se uma região do corpo, seja uma língua Seja um braço, um rosto, qualquer região do corpo Se ela começa a aumentar de volume Aparece uma lesão, né? E ela está crescendo A gente precisa conhecer o seu conteúdo Saber se aquele crescimento tem líquido dentro Ou se é um sólido Sólido pode ser o osso E pode ser tecido mesmo Pode ser uma proliferação celular Então, para fazer essa diferença Existe uma nomenclatura específica Então, quais seriam esses aumentos de volume? Primeiro, se ele for sólido Ou seja, crescimento ósseo Crescimento de células Nós vamos dar o nome de nódulo ou pápula Nódulo é um aumento de volume De conteúdo sólido Que a gente vai considerar aqui Padronizar maior que 3 milímetros Tem autor que considera 5 milímetros, né? Então, se você olhar o livro do professor Marcucci Tem algumas lesões que são 5 milímetros Outras são 3 milímetros Então, e se a gente tentar uniformizar isso Para ficar fácil a compreensão Dizendo que Nódulo é todo o aumento de volume De conteúdo sólido Maior que 3 milímetros Tem uns que falam 5 A gente não vai brigar por 2 milímetros, né? É só para você ter uma ideia de grandeza E o que seria uma pápula? Pápula é um aumento de volume De conteúdo sólido também Só que menor que 3 milímetros Então, vamos ver como é que isso acontece na clínica, né? Só que antes Vamos relembrar um pouquinho de histologia Eu vou mostrar para vocês um corte histológico E mostrando essas alterações acontecendo Acompanhe com a gente Lembrando aqui Que nós temos um corte histológico Esquemático de um epitélio Onde aqui Nós temos a camada mais superficial Que é a queratina Logo abaixo O tecido epitelial Ou células epiteliais E por conseguinte Inferiormente Aqui nós temos a camada basal Ou camada germinativa Que é onde ocorre A proliferação celular Para amadurecer aqui As células epiteliais Que com o tempo Vão sendo esfoliadas Da região epitelial E mais abaixo Nós temos o tecido conjuntivo Tecido esse Rico em vasos sanguíneos Linfáticos e nervos Vamos utilizar então Esse modelo histológico Aqui representado Através desse esquema E vamos falar então Sobre os aumentos de volume Ou também conhecido Como intumescências Vamos agora criar Quatro tipos de lesões Aqui neste epitélio E vamos falar sobre Suas diferenças E características Nesses quatro tipos De aumentos aqui Nós temos diferença Entre eles Primeiro em relação Ao tamanho As dimensões Das lesões São diferentes Umas tendo Menor que 3 milímetros Outras são maior Que 3 milímetros E isso vai nos ajudar A classificar Esse tipo de lesão Podemos também Avaliar o conteúdo Dessas lesões Na primeira e na segunda Nós temos uma Proliferação celular Ou seja O conteúdo Deste aumento de volume Ele é sólido Pode também ser o osso Já nesses últimos Dois aumentos de volume Nós temos conteúdo líquido Podendo ser Líquido cístico Saliva Sangue Linfa E outros mais O que vai diferir Então uma lesão Da outra Além do seu tamanho Da sua dimensão Também vai ser o conteúdo Vamos pegar essa primeira lesão Aumento de volume Menor que 3 milímetros De conteúdo sólido Vamos chamar de Pápula Então pápula É um aumento tecidual De conteúdo sólido Menor que 3 milímetros Já este segundo exemplo Aumento de volume Com conteúdo sólido Só que agora Maior que 3 milímetros Vamos chamar de Nódulo Então podemos definir O nódulo Como sendo Um aumento de volume Ou uma intumescência Maior que 3 milímetros De conteúdo sólido Pois é pessoal Visto já Essa ideia Visual agora Num tecido Num corte histológico Esquemático Vamos ver agora Na clínica Como é que é um nódulo Como é que é uma pápula Vamos ver os tipos Que a gente encontra por aí Música 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 Pois é pessoal Então vocês viram Acompanharam Então agora vocês tem a teoria Né Do que que é uma pápula Do que que é um nódulo E vocês viram essas imagens Ok Ainda nesse capítulo De lesões fundamentais Por aumento de volume Vamos falar agora As lesões de conteúdo líquido Ou seja Tem que tipo de líquido dentro Pode ser água Pode ser linfa Pode ser sangue Pode ser saliva Pode ser líquido cístico Pode ser um monte de coisa Então o importante é É líquido Então se a lesão tiver Conteúdo líquido E for um aumento de volume Se ela tiver maior que 3 milímetros Vamos chamar de bolha Se ela for menor que 3 milímetros Vamos chamar de vesícula Então vamos lá O que é uma bolha É um aumento de volume De conteúdo líquido Maior que 3 milímetros E o que é uma vesícula É um aumento de volume De conteúdo líquido Menor que 3 milímetros Vamos ver isso Histologicamente Representado através desse esquema Já no terceiro exemplo de lesão Nós temos um aumento de volume Menor que 3 milímetros De conteúdo líquido agora Então vamos denominá-la De vesícula Então vesícula É um aumento de volume Ou uma intumescência De conteúdo líquido Menor que 3 milímetros E por último Um exemplo de aumento de volume É este aumento Maior que 3 milímetros De conteúdo líquido Que nós vamos denominá-lo De bolha Então o que é uma bolha Aumento de volume De volume ou intumescência De conteúdo líquido Maior do que 3 milímetros É isso aí E agora vamos ver Exemplos de vesículas e bolhas De forma clínica agora Vamos lá E agora vamos ver é isso aí pessoal então hoje nós aprendemos lesões fundamentais para que servem é as lesões fundamentais hoje nós separamos pelo grupo de aumentos de volume ou intumescências e falamos os exemplos de vesícula bolha nódulo e pápula então hoje a gente abordou o primeiro grupo que são as intumescências ou aumentos de volume no próximo vídeo vamos falar sobre outro tipo de lesão fundamental ok então hoje a gente fica por aqui continue nos acompanhando no canal clinicando e nos ajude a divulgar o conteúdo nos ajude divulgar o canal para que a gente possa continuar produzindo conteúdos ok muito obrigado se inscreve então portanto no canal e até o próximo vídeo e aí